Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você, eu acredito nos sonhos de Deus Para a tua vida eu vou interceder Eu respondo na minha vida e proakra Eu oro por você Porque a tua vitória também é minha Amiga eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder receber, mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar, porque você é impossível te esquecer, amiga, eu nunca vou desistir de você.